Tempo, reserve esse tempo para você, consagre esse tempo, o momento presente como um tempo sagrado, respire com consciência, leve a sua atenção para o centro do peito, onde está localizado o centro energético do coração, ou a Naha Tachyagra. Ao exalar, libere mágoa. E ao inalar, concentre-se na luzinha branca no centro do peito. Ao exalar, libere mágoa. E ao inalar, observe que a luz no centro do peito brilha mais forte. A cada mágoa que você libera na exalação, a luz no centro do peito aumenta, fica mais intensa. É uma luz branca, poderosa. Libere mágoas. Concentre-se na luz no centro do peito. Você deve libertar as mágoas do coração. Libere-as. Agora, há um momento sagrado. É para curar. Aumentar a luz no seu coração. E naturalmente, o perdão acontece. Se vier a sua mente... Se vier a sua mente... Se vier a sua mente... Alguma lembrança... De uma passagem... De tristeza ou mágoa... Agora é o momento de libertar. Exale... E deixe... Que essa emoção... Que ocupa espaço... Vai embora... Aos pouquinhos... Respire... Inalando... Leve a atenção para o centro do peito... A luz branca... Que cresce... Mais... E mais... A cada inalação... É natural... Na vida... Termos esses momentos... De... Tristeza... De mágoa... Faz parte... O importante... É aprendermos... Como lidar com elas... A respiração... E a atenção no momento presente... É excelente para libertar... Essas mágoas... Digerir os sentimentos... Que ainda estão presos... E conforme você libera... Na exalação... A cada inalação... Percebe... Que a luz no centro do peito... Está mais forte... Maior... Amém... A cada inalação... A cada inalação... Veja a luz... A cada inalação... É a luz no centro do peito... É a luz no centro do peito... Todas as feridas cicatrizam. E a inalação ajuda nesse processo. Tempo consagrado. Tempo consagrado a fazer brilhar mais forte a luz no centro do peito. Talvez essa luz esteja tão intensa que já envolve todo o seu corpo, todo o espaço onde você está. Você como um ponto de luz. Faça uma respiração profunda e lenta. Que o seu dia seja muito iluminado, que você possa levar essa luz a todas as pessoas com quem você se encontrar. A todos os lugares por onde você passar. A centelha divina que habita em mim. Saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Namastê. Team